Fala cara de coca, beleza? Luciano Matos na área, sou servidor público das carreiras policiais, ex-policial militar e ex-militar do exército e este canal possui a nobre missão de agregar valor na sua vida, por isso já clique aí no gostei e se inscreva no canal que é de graça, não chega boleto na sua casa, me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19, quadro aí Pergunte ao Pailu, onde eu deixo disponível uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, no arroba Luciano Matos 19, você faz a pergunta lá que quiser, sobre vida pessoal, financeira, concurso público, de carreiras policiais ou não, atividade policial, o que você quiser, tá beleza? E eu respondo aqui no YouTube. Então vamos lá, sem muita ladainha, sem muita churumela, né? O guerreiro Vieira, Vieira 26, perguntou aí, boa noite professor, você vai dar alguma dica aí sobre o concurso PCDF? Cara, como tem menos de 100 dias aí para a prova, a princípio, se a data da prova for essa mesmo, tá certo? A dica é focar agora, lógico, em todo o edital, não dá, é complicado, mas é focar no conteúdo de maior peso, de maior quantitativo de questões também, sem falar, né? Sem falar no conteúdo onde a galera vai pecar, tá certo? Onde a galera vai, onde a galera não dá tanto valor assim, que vai fazer a diferença. Por exemplo, acredito que estatística faz a diferença. Português, cara, nem se fala, português faz muita diferença, né? Então, se liga aí, o estudo de hoje é com estratégia, tá beleza? Então, vamos lá, né? O guerreiro Lipe, Lipe perguntou, e a partir de que semestre da faculdade pode fazer o concurso IPCBA? Lipe, não tem essa, cara, a partir de que semestre de faculdade? Isso não existe, Axelento, preste atenção. Concurso Polícia Civil da Bahia exige nível superior completo em qualquer área para o cargo de investigador e escrivão. em qualquer área, inclusive, aquele tecnólogo, que você pode concluir aí em até dois anos, né, Axelento? O tecnólogo, desde que seja reconhecido pelo MEC. Vale lembrar que não só a Polícia Civil da Bahia aceita o tecnólogo, mas a Polícia Civil do DF, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, tá beleza? Desde que seja reconhecido pelo MEC e qualquer área, cara. Então, não tem essa de, ah, em que período, em que semestre eu posso fazer. Você vai fazer mesmo sem ter feito a matrícula na faculdade, por exemplo. Você pode fazer a prova, não há empecilho, não existe óbvio a respeito disso. Agora, o que você tem que ter é o diploma e o documento que comprove o nível superior na posse, tá certo? Na posse, lembrando da súmula 2006 do STJ, tá beleza? Agora você pode fazer antes de entrar na faculdade, agora tem que dar tempo, né? Que mandem aí, vai dar tempo ou não? Na posse, você vai estar ou não com o diploma de nível superior. É isso que importa, beleza? Lembrando que Polícia Civil da Bahia, né, geralmente aí nos dois últimos concursos, a posse aconteceu quando? Depois do curso de formação, então demora demais, né? Dá tempo aí você iniciar um tecnólogo e às vezes até terminar um tecnólogo aí, tá beleza? Então, vamos lá, né? O guerreiro aí, Gabriel. Boa noite, irmão. Penso em fazer aí o concurso PMBA, só que às vezes me dá um desânimo, né? Penso em desistir. Gabriel, é o seguinte, cara, isso não é só com você. Isso já aconteceu comigo. Eu fui aprovado aí no concurso PMBA só na terceira tentativa, cara. Vim de escola pública, não tenho muita base, tá certo? Escola pública aí a vida toda, família humilde e não tenho muita base, cara. Nas matérias principais, né? Nas disciplinas principais aí, estudava de forma incorreta, não estudava certo, eu não tinha um planejamento nos estudos aí, então estudava de qualquer forma. Perdia muito tempo pensando, poxa, eu vou estudar o que agora? Por isso que é importante um plano de estudos. O desânimo acontece em todo mundo, tá certo? Aconteceu comigo, acontece aí com quase 100% aí do pessoal que está me assistindo agora. Ninguém, ninguém, volto a repetir, é motivado 100% para continuar estudando. Estudar não é agradável, cara. Eu não vou ser hipócrita aqui de falar, poxa, é gostoso demais estudar, é bom demais estudar. Não, eu sou realista. Aqui eu falo a verdade, estudar não é agradável. E por que a gente estuda? Eu tinha um propósito. Eu estudava pra quê, né? Para passar em concurso público. Consegui, então, antes dos 30 anos, eu consegui realizar o sonho americano, digamos assim, de ter minha casa, de ter meu carro. Então, que maravilha fazer muitas viagens aí que eu fiz e a tendência é fazer mais viagens assim que essa pandemia acabar. Pode ter certeza disso, tá certo? Porque eu estou precisando aí e não desanima não, cara. Que o futuro, tá certo? É gratificante. Que a vitória, né? Quando você sentir o doce sabor da vitória, ver seu nome ali no diário oficial, você olhar pra trás assim e falar, caramba, bicho. Tudo aquilo que eu passei, tá certo? Aquele desânimo. Agora, né? É a vitória. Cara, remuneração caindo aí no seu bolso. Todo mês certo, sem atraso. Ah, a pandemia pode atrasar. Tudo bem, pode atrasar. Mas você tem a sua estabilidade. Tranquilo. Não tem coisa melhor. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, o serviço público. Pra mim, que vim de família humilde aí, cara, já engraxei sapato, já vim de picolé, já fui mototaxista. Tá, beleza? E hoje eu estou bem tranquilo. E olha que meu cargo público não é lá essas coisas, né? Mas me deu possibilidade de fazer muita coisa. Tá, beleza, Gabriel? Então, não desista, cara. Não desista. O desânimo acontece, mas não desista. Então, vamos lá, né? O guerreiro Jackson Monteiro. Pailu, começa o Tecnólogo em agosto. Será que concluo a tempo do próximo certame? Jackson, eu não posso lhe falar, lhe afirmar aí que vai dar tempo ou não. Agora, eu sendo bem sincero pra você. Eu acredito que dá tempo sim, tá certo? Eu acredito que dê tempo sim. Por quê? O edital nem saiu, cara. Você deve estar falando aí do concurso Polícia Civil da Bahia, né? Nem saiu o edital ainda. Então, vamos lá, faz o cálculo comigo aí. Quando sair o edital, né? Sair o edital, tem uns três meses para a prova, mais ou menos. Então, vamos lá. Vamos colocar que o edital saia final do ano agora, né? Se sair agora em 2020, final do ano, aí já passou seis meses do seu Tecnólogo. restando apenas um ano e meio, correto? Vamos lá. Edital final do ano, três meses para a prova, lá para fevereiro, março, né? Depois de prova. Aí tem o período do resultado, recurso. Então, mais uns três meses aí, tá certo? Pronto. Meio do ano que vem. Meio de 2021. Já passou um ano do seu Tecnólogo. Tá beleza? Um ano do seu Tecnólogo já passou aí. Você começando agora em agosto, né? Aí, depois do resultado, demora um pouquinho, chama o pessoal para o TAF. Depois de TAF, resultado, recurso. Aí, tudo isso leva tempo, né? Depois exames médicos. Resultado, recurso. Depois psicoteste. Resultado, recurso. Investigação social, né? Resultado, recurso. Isso aí já foi o ano todinho. O ano que vem todinho. Tá certo? Então, eu acredito que dê tempo. Depois disso tudo, demora um pouquinho para iniciar o curso de formação. Para chamar você aí para o curso de formação. Só o curso de formação, quatro meses. Fez o curso de formação aí, já estamos em 2022, né? Nessa conta aí que eu estou fazendo. Tá certo? Curso de formação. Depois do curso de formação, leva um tempinho para nomear, que sempre enrola um pouco. Cara, você só precisa ter o diploma de nível superior, né? Pelo menos nos últimos concursos aí. A não ser que mude tudo. Mas, é só depois do curso de formação. Então, acredito que dá tempo sim. Tranquilo. Tá beleza, Jackson Monteiro? Beleza, né? Bora lá. O Guerreiro Alexandre perguntou aí. Quais os policiais que fazem a revista pessoal no abordado? Na PM e na Polícia Civil. Cara, não tem essa de, ah, isso aqui é específico só para fazer a abordagem. Na PM, quando eu estava na PM, eu me lembro que geralmente era o motorista, tá certo? Por quê? Porque o motorista não usa a arma longa, né? Então, não recomenda-se o policial, não se recomenda aí, me parece, né? O policial com a arma longa fazer a busca pessoal, tá certo? Geralmente, é o motorista que não está com a arma longa, aí ele faz a busca pessoal. Mas não tem definido, ah, é sempre você, é sempre esse aqui, tá? Tá beleza? Na PM, geralmente, deixa o motorista aí. Pelo menos quando eu estava na PM, era assim. Tá certo? Bora lá, né? O Guerreiro. Keliton Pereira. Pai Lua PRF aceita o curso quando você conclui o CFO como superior? Cara, acredito que sim, né? Porque o CFO, você sai aí com curso de nível superior. Aqui na Bahia, por exemplo, você sai aí como, me parece, que é bacharelado em segurança pública, né? Então, se a ESA, por exemplo, como sargento, sai como tecnólogo, tá certo? Aceita, veja lá, né? Um bacharel com o CFO, tá beleza? Então, acredito que aceita sim, Kelton. Mas eu acho difícil você querer ir, depois de passar todo o período no curso de formação ralado do CFO. Acho meio difícil você querer sair para a PRF. Apesar de PRF ter uma remuneração bacana, né? Inicial. Mas pela ralação, eu acho meio difícil você querer sair. Tá beleza? Então, este foi o quadro aí, Pergunte ao Pailu. Onde eu abro uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, arroba Luciano Matos 19. Então, aproveita a oportunidade aí e pergunte o que você quiser. Tá beleza? Forte abraço, tamo junto, valeu. Clique no gostei, inscreva no canal, me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19. Valeu, xaxalento.